E o Rio Grande do Sul lançou hoje um programa que beneficia hospitais gaúchos. Com a iniciativa, as empresas vão poder agora destinar parte do ICMS às instituições. A lei sancionada permite que as empresas destinem até 5% do tributo, que poderá ser utilizado para a construção, ampliação, reforma, compra de insumos, equipamentos e custeio de hospitais públicos e filantrópicos. O projeto de autoria dos deputados Ayrton Artos, Cláudio Tachi e Tiago Duarte foi aprovado pela Assembleia Legislativa por unanimidade entre os 47 deputados presentes na sessão em 9 de julho. Na época, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, solicitou alterações para incrementar a proposta. Uma emenda apresentada pelo líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, incluiu na legislação a possibilidade de repasses aos hospitais públicos, municipais e estaduais, como os prontos-socorros. No projeto original, eram favorecidos apenas hospitais filantrópicos e santas casas. O que nós queremos dizer aqui, ao permitir que se faça um incentivo fiscal, ou seja, abater do ICMS e canalizar diretamente para a saúde, é criar com isso uma relação mais próxima dessas empresas, da iniciativa privada, enfim, da sociedade civil, com as instituições hospitalares, criando, a partir desse incentivo, um relacionamento que esperamos possa arredondar em outros investimentos sem a necessidade do incentivo.